Os extraterrestres existentes Existem Saudações, meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético Eles são reais E se sim, onde eles estão? Se sim, como eles se parecem? Se sim, por que eles não contactaram você aqui neste planeta? Se você tivesse algo que pudesse dizer Querido espírito, diga-me o que eu preciso saber Querido corpo, diga-me o que eu preciso saber Todas essas coisas poderiam ser reveladas Mas na verdade não é o caso Ainda não Então você poderia dizer que existe um filtro de tempo envolvido para a humanidade E aqui está Já lhe dissemos isso antes Um filtro de tempo que poderá revelar coisas Quando elas precisam ser reveladas Há tanta coisa que eu poderia te contar Eu quero te contar a parte do amor Quero contar uma parte que você não espera Como resposta Existem extraterrestres? Você quer a resposta imediatamente E a resposta é Claro que sim 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 E sim novamente Há cientistas que discordarão E eles discordarão principalmente por causa da física que estaria envolvida Se extraterrestres existem E estivessem aqui neste planeta E eles estiveram Você teria que viajar mais rápido que a luz E isso de acordo com o cientista É impossível Absolutamente impossível Viajar na velocidade da luz fará com que você se volte para a luz Você não pode ir mais rápido do que um limite de velocidade conhecido E é aqui que fica divertido Tem a ver com a percepção Descoberta E realidade Meus queridos Gostaria de lhes dizer onde a Terra está neste momento Vocês são como crianças fazendo perguntas infantis Sobre uma realidade limitada Que só vocês conhecem E a melhor maneira de mostrar isso é um exemplo Volte comigo algumas centenas de anos E você estará conversando com um ser humano Que gostaria de visitar o seu irmão Que está aproximadamente 600 ou 800 quilômetros de distância Até que ponto isto está para ele Talvez há dias de distâncias a cavalo Ou talvez ele tivesse que caminhar Isso era comum Há muito tempo atrás E você faria isso de aldeia em aldeia Ou de lugar em um lugar Mediria o tempo pela coisa mais rápida que tivesse Agora de repente Vamos imaginar que podemos dar a ele E ao irmão Um telefone celular E ele então consegue falar com seu irmão Em tempo real A 600 quilômetros de distância Qual você acha que é a reação dele? As primeiras perguntas que ele vai fazer Estou aí? Ele está aqui? Como isso é possível Se ele não está aqui? Não posso falar com ele dessa maneira A menos que ele esteja na minha área Na minha frente E ainda assim eu esteja falando com ele? Isso poderia ser real? Existe magia envolvida? Você já entendeu? Este homem ainda não entende de telefones Não sabe o que está acontecendo Ele não conhece a física da transmissão E nem vocês, meus queridos Quando se trata do que chamarei de viagem Não é uma viagem Você apenas pensa que é A ciência está apenas começando a descobrir o emaranhamento Apenas começando a entender Que existem outros aspectos dimensionais Que apresentam mudanças de realidade E não são a sua física Vou deixar por isso mesmo Não é realmente uma viagem Mas pega uma coisa E coloca em outra realidade Isso é tudo o que eu direi Meus queridos Há algo acontecendo Que vocês deveriam saber E somente nos últimos anos Você foi capaz de realmente reconhecê-lo E conhecê-lo Quando o seu telescópio Web Lhe mostrou quantas galáxias existem no universo Você ficou sem fôlego? Há alguns anos A comunidade científica Especialmente a astronomia Decidiu fazer a pergunta Agora que temos a capacidade Tecnicamente de discernir planetas No sistema estelar Existem outros planetas como a Terra Naquela que eles chamam de zona habitável Alguns até chamaram de zona Caixinhos dourados Um lugar que teria o mesmo tipo de chance de vida Que é a Terra Colocado no lugar certo A distância do Sol O tamanho do planeta A gravidade necessária Existem outros E quando começaram a procurar Meus queridos Encontraram milhares Milhares Agora O que você não sabe É que existem vários Milhões Existem estatisticamente Possibilidades esmagadoras De que a vida Tenha começado em outros planetas Assim como começou aqui Só que eu já disse isso antes Tudo começou muito antes que aqui Portanto Existe a chance Estatisticamente De que existam pessoas como você Muito parecidas com você Que evoluíram E se desenvolveram Exatamente como você Pelas mesmas razões Que você fez em todo o universo Como você gosta disso? Meus queridos Existe uma família como vocês E eles estão por toda parte E você não conheceu Quase nenhum deles Já lhe dissemos Que se você olhar Em seu DNA Descobrirá que não é daqui Vou deixar isso de lado Por enquanto Apenas para dizer Que houve influência Dessa família estelar Que é maior E mais grandiosa Do que apenas Os ETs aqui Existe uma família Que conhece você Esta família Um dia Se apresentará Mas ainda não pode fazê-la Porque vocês ainda São Crianças Você ainda Está em guerra Você ainda É perigoso E você ainda Tem medo De todos eles Você está mais Disposto A atirar Neles do céu Do que recebê-los De braços abertos E dizer Olá família Isso vai demorar Um pouco Talvez uma Ou duas gerações Antes que isso Se torne De conhecimento comum E vocês os conheçam E não tenham Medo deles O que os seus filmes Fizeram por você Você vê os ETs Como perigosos Eles estão aqui Para tirar tudo de você Escomê-lo Drenar os seus oceanos Talvez Tirar de você Tudo o que é recurso Isso é o que eles são Isso é o que os seus filmes Lhe disseram E por que as histórias Dos seus filmes Mostram isso Porque esse é o tema Predominante Da ficção científica Hoje E eu vou dar a você O motivo Mais uma vez Você colocou sobre eles A consciência humana Para o dia Isto é o que você faz Você conquista Você vai à guerra Não admira Que você esteja com medo Porque você espera Uma consciência baixa Vinda do céu Meus queridos Não é isso que vocês vão conseguir Eles são reais Oh sim Eles visitaram você Há pessoas que visitaram você Que são mais inadequadas Do que aquelas que amam você Isso também ocorreu Por que não? Há muitos deles Mas o impulso principal Do que vocês descobrirão E do que verão Quando eles vierem É uma família de amor Que sabia Que vocês estavam aqui Esperando por uma consciência Mais elevada Isso começa agora Isso se chama mudança Meus queridos Já falamos sobre isso Há muito tempo Pense nisso Quando você olhar Para cima À noite Estão lá Eles conhecem você Eles estão esperando Por uma consciência De amor Mais complacente Neste planeta Quando a guerra Não é uma opção Quando você descobrir Que o amor É poderoso E a bondade É a chave É aí que eles virão Esperando você crescer Hum Talvez um conceito Um pouco diferente Do que você pensava Ah Mas eles estão lá Há amor lá fora Meus queridos Há consciência Acendida lá fora Meus queridos Isso ainda Não está em seus filmes Existará E assim é Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto